27 de outubro Era um desafio para mim abrir mão do que eu me empenhava em conseguir. Foi nessa época que aprendi o valioso lema, Primeiro as primeiras coisas. Era comum na minha vida eu pagar muito caro para obter o que achava que não merecia, mas queria mesmo assim. Como na infância que eu tinha febre para conseguir atenção e afeto, era bom ter atenção, mas horrível passar por uma doença, hoje não coloco coisa alguma que me é essencial para uma vida plena e sadia para lucrar algo. Nenhum relacionamento vale a minha saúde, nenhum emprego, dinheiro ou amizade. Sou leal a minha recuperação, ela vem em primeiro lugar. Se eu não impuser as minhas prioridades, vou consumir minha sobriedade e voltar a ser falido como eu era antes. Por isso, mantenho firme minha prioridade de realizar o necessário para manter o meu bem-estar físico e emocional. Minha sobriedade é sempre o meu maior lucro. A saúde integral em primeiro lugar, todo o resto vai se resolver na hora que der. Meditação para o dia, primeiro o urgente, depois o possível e quando nos dermos conta, estaremos realizando o impossível. Impossível!